Olha o lance, o gol de cabeça do Pelé, pô. Precisa perguntar? Contra a Itália. Pá, ele parou no ar, pulou um monte na frente dele e ele, ó, tum! Eu acho que todos os momentos são interessantes. Agora existem alguns momentos únicos, né? Por exemplo, a minha estreia em Copa do Mundo, na Espanha, em 82. Eu, capitão do time, ouvindo o ídolo nacional brasileiro. É incomparável. Tenho um orgulho muito grande de falar, a gente mudou a história do vôleibol. O meu grande momento sempre foi competir. Eu acho que a minha grande luta, a minha grande... sempre foi ganhar do time da Paula. Ali tava o Maurício, o Marcelo Negrão, o Carlão, o Paulão, quem é que tava mais? Giovanni, Thandi. Deixaram a gente chegar até aqui, disputar uma final de mundial, tirando os Estados Unidos na semifinal. Acho que agora a gente tem que ir buscar o ouro, né? Eu falei, agora é a minha vez. Eu falei, eu vou cantar esse hino como se fosse o meu hino, o último hino da minha vida. E foi assim. E eu comecei a cantar e acho que o hino foi editado, sei lá o que aconteceu. O Nober, num determinado momento, me deu uma cotovelada e falou, você tá cantando o hino nacional errado. Eu falei, o Nober, não enche o saco, deixa eu cantar o hino do meu jeito, porque esse hino é meu. Eu demorei 12 anos pra poder cantar esse hino nacional. Então, para que já tá acabando. Tantos milhões de brasileiros, eu fui escolhido pra representar nosso país. Então, quando eu recebi o uniforme, a camisa da seleção, eu pus e fui no espelho. Eu não tinha máquina fotográfica, eu queria fotografar. Então, acho que aquilo ali foi o máximo. Marcou demais. Eu acho que, fundamentalmente isso, a gente consegue se transferir pro desconhecido, pro incompreensível, através do Spud.